Primeiro, nós recebemos com espanto, porque eu não sei o que o presidente Lula falou que pudesse fazer uma variação tão grande do sentimento de mercado. Aliás, hoje todos os indicadores de dólar, enfim, já voltaram à normalidade. Eu acho que foi um movimento especulativo, que é muito ruim para o país. O mercado não tem que se preocupar, conhece quem é Lula, sabe como ele trabalha com as finanças públicas, a responsabilidade que tem, e também conhece o compromisso social que ele tem. Ele falou isso durante a campanha inteira, que ele tinha um compromisso de acabar com a fome, tinha um compromisso de gerar emprego, tinha um compromisso de fazer desenvolvimento social. Então, por que o espanto? A responsabilidade fiscal e a responsabilidade social têm que ter, por nossa parte, a mesma visão de responsabilidade. Mas nós jamais vamos abrir mão de ter a responsabilidade social colocada em primeiro lugar, porque nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da sobrevivência das pessoas. E por isso que o nosso entendimento nessa reunião foi muito bom, que nós precisamos ter a PEC do Bolsa Família, para ficar claro, não é PEC de transição, é a PEC do Bolsa Família. Nós queremos que esse programa seja excepcionalizado. Não é possível um país como esse, que tem tanta produção de comida, um país que tem tanta riqueza natural, a gente tenha milhões de pessoas passando fome. É vergonhoso, é feio. Eu acho que o papel de qualquer governante, qualquer liderança política que está aqui, que foi eleita pelo povo, é resolver esse problema.